Oi, tudo bom com vocês? Então, gente, o vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês Como fazer slow sem avanço Eu tava procurando muito isso no YouTube Tipo, muito, muito, muito mesmo Gente, ignora isso aqui na minha boca, por favor Eu nem tava querendo gravar a introdução Por causa disso, mas eu sei que cês tão só olhando isso aqui, ó Para de olhar pra isso aqui, tá? Eu clico nos olhos, olha pro meu cabelo Enfim Enfim, gente, eu tava procurando muito aqui no YouTube Todos os que eu achava não dava certo pra mim Porque o aplicativo tinha marca d'água O Music, ele não aceitava na hora de postar Ou, sei lá, tipo, não dava certo Então, eu trouxe pra vocês aqui esse aqui O aplicativo não tem marca d'água O vídeo fica do tamanho certinho do Music Não precisa nem rodar no aplicativo Enfim, não tem muito o que mudar Tipo, fica muito bom o vídeo E o aplicativo que eu usei foi o Video Shop Eu usei apenas a câmera do meu celular e o Video Shop, entendeu? E eu tô fazendo essa introdução bem pagamundia aqui mesmo Porque minha câmera descarregou E como eu queria muito postar esse vídeo Eu não vou esperar ela carregar Porque demora demais, demais, demais Então... E lembrando, gente Como eu falei, minha câmera descarregou Então eu gravei pelo celular da minha avó aqui Então como eu falei que a minha câmera descarregou Eu gravei pelo celular da minha avó, tá, gente? E, gente, é muito simples Eu só vou usar o Video Shop Ele não é um aplicativo muito pesado Ele é bem básico Então eu espero que vocês gostem aí do tutorial Então vamos lá Bom, gente, então a primeira coisa que você vai fazer É você vai lá no Musical.ly e vai escolher um áudio de slow Eu tenho vários áudios aqui, sarvos, né? Então você vai... Eu vou pegar esse daqui Então o que você vai fazer primeiramente É só decorar o áudio Você não vai gravar no Musical.ly Você vai gravar na sua câmera mesmo Mas você decora o áudio, ó Então esse é o meu áudio Então agora você vai lá na sua câmera Lá e vai gravar o vídeo Ó, você vai vir aqui normal Oi, gente, estou aqui gravando Gente, eu estou gravando com o celular aqui Porque a câmera não foca muito bem, tá, então Vem aqui no vídeo E grava Então eu vou gravar aqui, gente Eu não vou ficar mostrando Porque eu só vou gravar normal o vídeo E você pode dar uma girada Alguma coisa assim Então eu já volto Gente, eu já gravei Agora você vai usar esse aplicativo aqui, ó Peraí, deixa eu focar aqui, né, meninas Vídeo Shop, ó Então você vai entrar no Vídeo Shop Você vai entrar nele Você vai vir nesse maisinho aqui Que vai ter aqui E vai vir aqui, ó Álbum Aí você vai pegar o seu vídeo, né, amor? Como é o caso no vídeo Olha, eu gravei um monte, gente É esse daqui, ó Sete segundos Doni Aí vai carregar, ó Aí você vai vir aqui, ó Primeiro vai ver o seu vídeo Eu vou tirar o som, né, porque, enfim Tá assim Você vai vir aqui em Speed E vai marcar aqui a parte que você quer o Slow Peraí Essa daqui, mais ou menos Aí você vai trazer pra cá, tá? Não é pra frente É pra trás, ó Calma aí Que eu olhar pela câmera é meio difícil Deixa mais ou menos assim, gente Não precisa por muito, não Espera carregar agora Depois que carregar, gente Vai ficar assim, ó Tá vendo? Ficou bem legal Se você quiser colocar mais alguma coisa aqui Se você quiser rodar Fazer alguma coisa aqui Você pode Eu, no caso, só faço isso mesmo Aí você vem Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho Não sei se eu tenho que aumentar Ou se eu tenho que diminuir Não sei se assim tá bom Vem NETS NETS Aí aqui também dá pra você colocar alguns efeitos Tem temas, assim Mas eu não ponho nada Se você quiser pôr, você põe Tem esse efeito aquizinho Aqui, ó Vários efeitos Mas eu não ponho nada Você vem aqui na Nossa Coisinha aqui de compartilhar E aqui tem A resolução, né Eu coloco nesse Você vem em galeria Ele salva super rapidinho, ó Bem rápido Não é nada muito demorado Até porque o vídeo É curto Pronto, já salvou Agora você vai lá No seu musical Vai vir no áudio E vai colocar O meu áudio, se eu não me engano Ele não ficou Tipo, certinho com a música Mas é só um teste mesmo E o vídeo, normalmente Ele vai ficar aqui nesse meio O meu é esse daqui O vídeo fica já em pezinho Tá vendo? Não precisa rodar nem nada Ele não ficou Proporcional ao áudio Mas é só pra usar pra vocês Que dá pra fazer também No Android, ó E aí é isso, gente Vocês podem fazer aí agora Os áudios que vocês quiserem E é isso Então, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu demorei bastante pra aprender Pra achar um aplicativo legal Pra trazer pra vocês Porque eu sei que Android é muito diferente do iPhone Pra gravar Music Eu adoro gravar Music Eu adoro gravar Music Mas tem algumas coisas que dão raivinha, né, gente? Que o áudio atrasa Não sei o que Para lá de gravar sozinhos Ou nada Então, eu sempre vou tentar trazer tutoriais do Music Para o Android Tipo, eu já trouxe Eu já trouxe como Eu já trouxe como parar o vídeo sem a mão Tipo, se você quiser fazer uma transição Eu posso deixar aqui na descrição Se vocês quiserem Eu já trouxe vários Eu posso trazer vários vídeos Tudo que vocês quiserem aprender em Android No Music Vocês comentem aqui Que eu vou tentar trazer Entendeu? Tudo que vocês quiserem Então é isso, gente Um beijão Se inscreve no canal E é isso